Em Botucatu, na cidade de Botucatu, um senhor de idade estava lá na casa dele, fumante, teve 60% do corpo queimado, ele estava dentro de casa fumando, e parece que ele tinha um problema de locomoção, então ele acendia o cigarrinho dele aqui e jogava o fósforo ali, jogava o fósforo no canto, tacava o fósforo. Numa dessa ele errou o local onde jogava o fósforo, o fósforo caiu num lugar lá e pegou fogo na casa. Esse homem está internado com 60% do corpo queimados, um acidente grave. Mais um, eu acho que é o terceiro incêndio aqui na nossa região, provocado por fumante, que descuida do cigarro, descuida do fósforo, descuida do isqueiro e a casa vai para o beleléu. Põe na quadrada dele essa reportagem. Um palito de fósforos aceso pode ter causado o incêndio que destruiu uma casa de fundos, localizada aqui no Jardim Palos Verdes, em Botucatu. Aqui, ninguém da família quis gravar entrevistas, estão todos muito abalados, porque o seu juventino Dias Lopes, de 83 anos, foi socorrido pelo resgate, com 60% do corpo queimado, inclusive queimaduras de terceiro grau. Um neto do seu juventino, de 32 anos, ajudou a socorrê-lo, mas também sofreu queimaduras nas mãos. Segundo relatos dos próprios familiares, a vítima fumava cachimbo e, por ter problemas de locomoção, não conseguir mais andar, jogava os palitos de fósforo no chão. E um desses palitos, desta vez, pode ter atingido o colchão da vítima. Segundo consta, problemas físicos, ele vivia deitado na cama e ele, costumeiramente, fumava cachimbo. E ele jogava os palitos de fósforo no chão do quarto. E, dessa vez, o que pode ter acontecido é que ele jogou o fósforo, e só que o fósforo acabou caindo no colchão e acabou pegando fogo na cama. Foi inevitável, né? Parece que o neto tentou ajudar também. Isso, o neto do seu Juventino tentou ajudar a socorrê-lo e acabou queimando as mãos. Esse tipo de acidente tem sido registrado com frequência? É, chega a várias notícias de acidentes nesse sentido. Até a gente orienta aí os fumantes a evitar fumar deitado na cama e tal, que muitas vezes aí pode acontecer um acidente desse tipo. Já aconteceram três desse tipo aqui no interior recentemente, hein? Esse senhor está internado com 60% do corpo queimado.